O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos bateu recorde no número de registros. São 140 mil cadastrados. O Cadastur garante diversas vantagens e oportunidades, como o acesso a financiamentos. O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos permite que pessoas físicas e jurídicas atuem em todo o território nacional de acordo com a lei do turismo. A inscrição é gratuita e obrigatória, por exemplo, para meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos e parques temáticos. No caso dos restaurantes, esse registro é opcional. Esse empresário conta que com a pandemia teve que fechar o restaurante e passou a vender marmitas para não demitir ninguém e se manter no mercado. Com a retomada gradativa da economia, ele se cadastrou no sistema e garante que o número de clientes cresceu. A gente sempre recebe clientes de fora e o pessoal chega com sotaque diferente, a gente pergunta e eles falam, não, a gente viu no Ministério do Turismo, decidimos ir a Brasília para conhecer Brasília e vimos o seu restaurante, que tem a cara de Brasília. O número de cadastrados no programa cresceu e atingiu a marca de 140 mil estabelecimentos e guias de turismo registrados em todo o país. Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros quatro meses deste ano, foram 4.419 novos cadastros, como o restaurante do Ariel. Se tem uma ponte do cliente aqui para a gente, é muito importante, trazer um cliente novo, ainda mais de outro estado, para conhecer a nossa cidade e nossos restaurantes, que a gente tem uma culinária vasta aqui em Brasília, é muito legal. Além de ser uma importante fonte de consulta para o turista, o Cadastur também garante diversas vantagens e oportunidades aos cadastrados, entre elas, qualificação exclusiva para o setor e acesso a financiamentos. É uma ferramenta fundamental para o Ministério do Turismo, tendo em vista que nos assegura que aqueles prestadores atuam de maneira formal e, portanto, podem fazer parte das políticas públicas desenvolvidas no âmbito do Ministério do Turismo, como acesso a crédito do Fugetur e emissão do selo turismo responsável.